Sejam todos muito bem vindos e como vão vocês? Eu sou o Canides e vamos continuar a nossa aventura do Portal. Nós estamos agora em furo oficialmente. Depois da Glados tentar matar a Chelle. E ela agora diz que... Mas temos aqui bolo e isto era só fingir. Ninguém tinha mesmo a matar. Apesar de estar aquilo tudo ali a arder, claramente. Mas algo me diz que ela já está desesperada. Porque a Chelle está em fuga, não é? Já dava aqui a pensar como é que se fazia esta parte aqui. Certo. Então... O que é isto aqui? Assim, certo. Não. Certo. Não. Se a ida é para ali? Como? Ah! Ok. Ah! 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 Ok. Ah! 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 Ok! Ah! Não há. Ah! Ah! Não há. É muito importante. Este esmaga-me. Uma sala secreta? Ou isto foi de onde eu vim? Está para trás? Não. Ok. Não foi. Eu não me lembro das coisas de terem sido assim. Sim. Algumas partes tiveram piadas. Os primeiros testes eram giros e tal. Mas a parte de tentares me matar não foi muito simpática. Não sei o que foi aquele som. Espero que não me mates. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Segue. Deve ser para ali. Ah ok. Ops. Não. Ah já sei. Certo. Não. Será aqui? Acho que era aqui. Ah. Este é o azul. Este é o azul. Não. 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 Não vou passar por aqui. Não. Não vou passar por aqui. Não tem alguma coisa na perna. Não tem alguma coisa. Você realmente não deveria estar aqui. Isso não é seguro para você. Não é tão difícil para você voltar. Não estou ansioso. Não. Não parece. Aqui. Aqui. Ops. 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 Onde está ele? Oh wow, a serio? Consegui saltar isto? Pronto, pronto Está fechado, esta tem o código que não está a abrir Oh, a câmera secreta Ajuda Será que ele conseguiu escapar? E mais cuidado isto, bem não? Estou a funcionar, ok Oh, o que? O que? O que? Não, não, não Tinha de ser, turrets O que? O que? O que? O que? O que? O que? Está-se aquele barril? Morri O que? O que? O que? O que? O que é isso? Ah, o Chino já foi de escuro Ok, go! Estes ainda lá? Esta turret está tramada Uh oh Upways Fica por ai Não ficou desativada Ah What? Oh Este é especial Deve ser Oh parvo pus-me no tiro Never mind O radio Posso me agarrar a isto? Ah Isto esta a funcionar Good people Don't end up here Oh come on Não precisas assim Oh Estava ativada esta Ok pronto Sergin Sergin Eu não te faço nada E tu não me fazes nada Ok Ok Temos de ficar assim combinados Ok Nice Eu levo aqui o radio Estou dando o vinho Ah esta ali Estou preso Não sei porque faço questão de levar o radio Mas pronto Ok 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 Estamos aqui É mais turret Agora abrir os olhos Se a ideia por aqui Estive já aqui Yes Uh Vitória do radio Esta aqui uma deve haver mais O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Oh isto vai-se abrir certo? Oh jeez Não Tem mais turret aqui de certeza Não? O que tu achaste bem? Oh radio não Rádio? Rádio? Ok, o que? O que é isto? Ah, feijões Eu vou te deixar aí Está bem Não é por mal Mas... O teu amigo Deve estar a tentar contactar Eu gostava de... Excuse me? Ah, tenho que dar um salto aí Ah, tchau Estou ok Um dia Devemos de encontrar o sujeito Devemos de ter uma comunicação qualquer Devemos de ter uma comunicação qualquer Esta é a sua culpa Não tinha que ser assim Não estou brincando agora Não estou brincando agora Descubra-me ou eu vou te matar Eu vou te matar E toda a carne está fora Você não importa mesmo Você? Este é o seu último desafio Acho que o jogo não interessa Que bicho és tu? Exato, é melhor fechar isto Está para aqui Coisas discretas Monitor Cadeira Failed Experiências falhadas Com robôs inteligentes Acaba sempre bem Acaba sempre bem Mas cuidado do vinho Bem, mas temos que enfrentar o bichano Por que errada? Ah, ele desfecho aqui na grelha É, ok É, be my guest Ah, mas me seguir Mas vale que tu és lento Ok, já... Ixi... Ok Ok Hum... Mas acho que já sei o que é que é Hum... Exato, vidro Já percebi Parece que tinha sido o teu Não, não tinha O vidro fazia falta contra as torrents Ok, eu coloco o azul ou o laranja Não, não Não, não Vamos esperar lá O azul Tem que ser aqui Yes Yep, thanks man Ok 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 Tem que ir para lá? Espera O portal azul Ah, o portal azul é o que é? Exato O laranja já lá está Ah, ok Eu tenho que ir para lá Quer dizer Fazer disco Desculpa Dias ter abrido Dias ter abrido Oh Não Ah Espera Espera Vem cá Aqui Yes Não O que? Não era? Não era? Ok, estou a fazer isto mal Se não é assim Onde é que há outro cubo? Não estava a ver, precisava que era ali Calma Estou a ver Oh Ok, fixe Oh jeez Foi rápido Não posso mandar-te um cubo para cima Estás um bocado Chato, sabes? Esquece a coisa do cubo Ok, never mind Era só uma piada Não posso mandar-te um cubo para cima Ah 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 Estás me dando a mira Ah 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 Ok Never mind Aqui não dá Dá sim senhor Onde é que estou? Come on Tirei o azul Então Vamos lá fixar Azul para cá para baixo Laranja para aqui A porta Não está tracado Oh Estamos no esgoto aparentemente Estamos no esgoto aparentemente Hehehe espalho Estão no esgoto aparentemente Para cá E Onde é que está? Estão no esgoto aparentemente Estão no esgoto aparentemente Ioo Pssss, é depressivo, mano, duuuu Oh! What? Enemy! Raca! Hey! Ops! What? Oh, 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 oh! Noooops! Oh, what? Oh, this is all turrets. We're surrounded. Wow. Ok, where do I start? Maybe the more up is better. Ah, yes. Ok, I'm going to die. Wait, where is the song? Oh! Oh! They escape here! Who are you? I am the terror that flaps in the night! I am Darkwing Duck! I don't know. I don't know. Oh, jeez! You're destructive! Oh, jeez! You're destructive! Oh, well, she's coming here. I'm going to get back all this. Oh, jeez! Where are you? I have to escape this tower from here. In the hole. Ok, minus one. Ah, I was not here at all. I didn't let you escape. Ok! Hang on! Ok! Ok! Please put me down! Ok, hehehe. Alright, you are too much out! Hum, ok! Ok, ao menos são simpáticas. Estão a tentar matar, mas ao menos são simpáticas. Quem está lá? Você está procurando. Vais para o esgoto. Sim, senhor. Vais para o esgoto. Próxima. Ok. Depois de ir as primeiras ao ar. As outras já são mais fáceis. Está aqui uma. Hum, não sei se consigo daqui. O Elf tem de ser. Só um robô. Ah, ok. Para ali. Está bem. Mas é melhor... Desativá-las todas. Estás bem escondida aqui. Está bem escondida. Estás bem escondida. Eu não quero. Ah. Ah, ok. Ainda por cima não dá para... Aqui o Pós-Goto não se destruiu Malvada O que? Aqui você está Você ainda está lá? Mais uma turret para cima? Mais uma amiga Como é que tu estás? Eu não acredito, está debaixo da ponte Toma Ok, já sei Nosso amigo Rádio Precisamos da tua ajuda Vou te fazer aqui um favor Esta turret não quer Ser desativada Acho que é preciso ter cuidado então Pronto Aquela não se vai desativar tão facilmente Ok, vou tentar fazer mira Não dá Não dá Não dá Mesmo a frente dela não tem jeito Não viste nada Não viste nada Ok, o que é que estamos seguros? Uff Aí é bem Então agora Há de ser isto Assim Agora outro Ok, é igual a dose não está brincar agora Está a mandar as torrents todas Oh, come on Oops Nope Eu suponho que dê para atirar no chão Yes, dá Ok, então é assim Yes, ok Não há mais nenhuma para aqui Escondida Ok, e faz Está bom Espera lá, deixa que eu faça Aqui algum erro estúpido Um portal aqui, um portal aqui Pronto, agora já Nós estamos a correr perigo Ok, continuamos A nossa escapadela Aqui no próximo No próximo vídeo Vamos deixar então por aqui Desde já, muito obrigado a todos por assistirem E fiquem bem, vemo-nos no próximo vídeo Tchau